Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, mais uma vez aqui no YouTube com uma aula maravilhosa, cheia de dicas, para você que vai fazer o concurso da Prefeitura de Palmas para assistente administrativo. Hoje eu trouxe questões da Banca Copese, UFT, da Universidade Geral do Tocantins, de gestão de pessoas, recrutamento e seleção. Espero que vocês estejam gostando, deixa aqui o comentário nesse vídeo, pessoal, ajuda o professor, diz aí, dá a tua opinião, se você gostou, diz de que cidade você é, que a gente adora esse feedback do candidato, tá bom? Mais uma vez relembrando, nós da Loja do Concurseiro temos um curso completo, tá custando 280 reais e já tem muita gente, fiquei muito feliz. O pessoal captou a nossa mensagem, a nossa preparação, ela é super direcionada. Nosso curso tem vídeo-aulas de teoria e exercícios, um teste simulado, semana de revisão final online e apostila em PDF. Ou se você preferir, você pode adquirir só a semana de revisão final. Esse curso aqui, semana de revisão final e simulado, está dentro do curso completo. Mas olha, no mínimo, pelo menos, você tem que adquirir o nosso pacote de revisão final mais o teste simulado, tá bom? Então, antes de começar a assistir essa aula, baixa o PDF desta aula, tá? Está aqui na descrição do vídeo, gestão de pessoas, recrutamento e seleção. Baixa se você tiver impressora e imprima, mas pelo menos guarde pra você ter e pra você acompanhar. Nosso assunto de hoje, recrutamento e seleção. Qual a diferença de recrutamento pra seleção? Recrutamento, recrutar é atrair pessoas. Então, quando você vê um anúncio no jornal, precisa-se de engenheiro, precisa-se de torneiro mecânico, precisa-se de vendedores, esse anúncio é uma ação de recrutamento. Só que aparecem dez engenheiros interessados e só tem uma vaga. Então, o recrutamento atraiu pessoas. É preciso agora fazer a seleção, fazer testes, fazer provas pra ver entre os dez que foram recrutados, qual o que tem a maior chance de ocupar melhor aquele cargo. Recrutar é atrair, selecionar é escolher. Fazendo uma analogia com o nosso concurso, o edital do concurso que diz o salário, que diz as vagas, ele faz você crescer os olhos, você ter vontade, você ter se atraído. Aí você se inscreve, mas se inscreve você e mais milhares de pessoas. Tem que ter a seleção pra escolher entre essas milhares de pessoas qual que vai ocupar melhor o cargo. E aí vem a prova, a prova que você vai fazer e que um dos assuntos que vai ser cobrado é recrutamento e seleção. Então vejam só, recrutamento e seleção. Isso tem aí no teu PDF. Recrutamento é um conjunto de técnicas e procedimentos que visa atrair candidatos. Então vejam, atrair candidatos, recrutamento. Atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro da organização. Então a palavra-chave, recrutamento, atrair. Já a seleção, a tarefa dela é escolher entre os candidatos recrutados, entre os candidatos atraídos, escolher aqueles que tenham maiores probabilidades de ajustar-se ao cargo vago e desempenhá-lo bem. Recrutar é atrair, selecionar é escolher. Vamos à nossa primeira questão da banca Copese UFT. É uma questão que caiu numa prova de nível superior, mas você acerta ela fácil. No subsistema de gestão de pessoas, encontram-se diversos processos, relacionando dentre eles o processo de recrutamento e o processo de seleção de pessoal. Analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. O recrutamento, ele refere-se à busca de candidatos devidamente qualificados. Então, o recrutamento é a busca de candidatos devidamente qualificados. Temos vagas de pedreiro. Isso é uma busca de candidatos devidamente qualificados. está certo. Enquanto a seleção diz respeito à escolha de candidatos mais aptos ao exercício da função objeto do processo. O recrutamento é a busca de candidatos. Perfeito. E a seleção é a escolha do candidato. Primeiro item está perfeito. Tá bom? Perfeito. Vamos para o segundo. O recrutamento e também a seleção de pessoas são processos que têm a mesma finalidade. Claro que não. Um é para atrair, outro é para escolher. Não é a mesma finalidade. Tá errado. Vamos para o terceiro. A função primordial do processo de recrutamento é suprir o subsequente processo de seleção com sua matéria-prima básica, ou seja, candidato. Calma. Quer dizer, o papel, a função do recrutamento é suprir o processo de seleção que vai acontecer de candidatos. Perfeito. Ele vai atrair candidatos para que possa acontecer o processo de seleção. Resposta. Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas. Veja, recrutamento é atrair candidatos. Buscar, procurar no mercado ou até mesmo procurar dentro da própria empresa alguém interessado no cargo. Daqui a pouco a gente vai falar que existe recrutamento interno, recrutamento externo e misto. Então, por exemplo, uma empresa está precisando de um gerente. Ela pode buscar um gerente lá fora, no mercado. Ou seja, fazer um recrutamento externo. Mas ela pode procurar alguém que já trabalha na empresa interessado em ser gerente. Aí nós vamos ver que isso é o recrutamento interno. Quer dizer, o recrutamento é buscar pessoas que tenham interesse e capacidade para ocupar o cargo. Agora, a seleção, a tarefa é escolher entre os candidatos e os candidatos atraídos, aqueles que tenham maiores probabilidades de ajustar-se aquele cargo válido. Tá bom? Vamos a mais uma questão da banca COPEZE. Vejam que é tranquilo. Essa aqui, da Prefeitura de Porto Nacional para assistente administrativo. É como se fosse a prova de vocês. Os processos de recrutamento e seleção são importantíssimos para que a organização possa constituir um quadro de colaboradores de excelência. Quadro de colaboradores. Colaboradores é o termo moderno que a gente chama empregado. A gente fala colaboradores. Por suas particularidades, baseiam-se em estratégias diferentes. O recrutamento é a parte do processo que cuida de atrair candidatos capazes para potencialmente ocupar a vaga que está em aberto em uma organização. E a seleção trata da escolha sobre quem ocupará o referido cargo. Essa questão da banca COPEZE praticamente dá aula. Ela explica a diferença de recrutar para selecionar. Sobre estes processos, analise as afirmativas a seguir. Tá bom? Vamos lá para a gente resolver. As provas ou testes de conhecimento, tipo uma prova de matemática, são técnicas de seleção de pessoas. É técnica de seleção ou é técnica de recrutamento? Seleção. Fazer uma prova. Fazer um teste. Depois que as pessoas são atraídas, elas fazem provas ou testes. Tá certo. São técnicas de seleção. A divulgação de informações sobre vagas na internet. Temos vagas de pedreiro. E também fazer contatos com sindicatos e associações de classe. Olha, sindicato da construção civil, aqui na nossa obra temos 20 vagas de pedreiro. Associação de classe. Olha, CREA, Conselho Regional de Engenharia. Temos vagas para engenheiros. Bem, divulgação de informações sobre vagas são técnicas de recrutamento de pessoas. Claro, divulgar as vagas é tipo fazer o edital do concurso. 120 vagas para assistente administrativo. Isso é recrutamento. As entrevistas e os testes de personalidade. Entrevista e teste. Você não é obrigado a saber o que é um teste de personalidade, mas é um teste. É uma prova. São técnicas de recrutamento, pessoal? Fazer uma entrevista. Fazer um teste. É uma técnica de recrutamento? Não. É uma técnica de seleção. Então, letra A, apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. Tenho certeza que você que está assistindo aqui este vídeo vai se dar bem na prova. Continua acompanhando. Te inscreve aqui no canal da Loja do Concurseiro. Mas deixa o teu comentário, deixa a tua curtida aí, que nós vamos ajudar muito você a conquistar essa vaga. Assim como a gente ajuda o pessoal da Polícia Militar de Tocantins, muita gente da Loja do Concurseiro. E a gente está começando um trabalho de novo aí, bem forte, visando o concurso da Polícia Militar de Tocantins. Vão ter 600 vagas. Perfeito aqui. Vamos seguir. E antes, queria relembrá-los, dizer a vocês, para quem nunca estudou, que o recrutamento, ele pode ser interno. Recrutar é atrair, é buscar pessoas. O recrutamento pode ser interno, o recrutamento pode ser externo e o recrutamento pode ser misto. Misto é a mesma coisa que interno e externo. Recrutamento interno é quando você procura uma pessoa para ocupar uma vaga, mas você procura dentro da própria empresa. Recrutamento externo é quando você procura fora da empresa. E misto é quando você procura dentro e fora pessoas, junta essas pessoas para então fazer o exame de seleção. Então, olha aqui o nosso resuminho macete. Recrutamento externo é um processo que busca profissionais de fora da organização, de fora da empresa, para preencher uma vaga de emprego. Então, você precisa de um gerente aqui para a nossa loja? Você vai procurar lá fora, lá no mercado. Você tem muitas pessoas que trabalham aqui dentro, vendedores, supervisores, mas você quer alguém lá de fora. Isso é recrutamento externo. Já o recrutamento interno é um processo de atração de talentos de dentro da própria empresa para preenchimento de vagas. É você buscar alguém dentro da sua própria empresa que tenha perfil e vontade para ocupar a vaga que está aberta. E existe o recrutamento misto, que ocorre quando se utiliza tanto fontes internas como fontes externas de recursos humanos. Lembra que recrutar é atrair, para depois fazer uma seleção. Então, por exemplo, você procura pessoas interessadas em ser gerente da sua loja lá fora. Você pega alguns interessados e que tem perfil aqui dentro, junta, por exemplo, essas quatro, cinco pessoas para o psicólogo fazer os testes, as entrevistas, os exames e que vença o melhor. Seria o recrutamento misto. Olha só, tem um importante aqui. O recrutamento interno, que é quando você procura pessoas aqui dentro da empresa. Por que eu vou ler isso aqui? Porque a gente acha, muitas vezes, quem está começando a estudar e não tem um professor para dar dica, sempre acha que recrutamento interno é para promover. Mas não é. Por exemplo, num banco, uma agência bancária de um bairro, ela precisa de um gerente. Só que ela não quer um gerente lá de fora. Ela quer um gerente que esteja trabalhando em uma outra agência. Então, ele está procurando dentro da própria empresa alguém que queira trabalhar no outro bairro. Às vezes, a pessoa mora no outro bairro e prefere. Então, olha, o recrutamento interno ocorre quando, havendo determinada vaga, a empresa procura preenchê-la através do remanejamento dos seus empregados. Só que o remanejamento pode se dar de três maneiras. Que podem ser promovidos, vou pintar de azul, promovidos. Que é chamado de movimentação vertical. Promovido. Eu vou promover um vendedor a gerente. Mas eles podem ser transferidos. Que é a movimentação horizontal. Por exemplo, o gerente do banco vem lá de Araguaína para agora ser gerente aqui em Palmas. Tá bom? Ou, por último, pessoal, olha o que pode acontecer. Pode ser transferidos com promoção. Que é uma movimentação diagonal. A pessoa diz, olha, tem uma vaga de gerente lá em Araguaína. Araguaína, tá? Alguém aqui que é gerente aqui em Palmas quer ir para lá? Todos os gerentes dizem não. Ok. Aquele escriturário é muito bom. Ele está pronto para ser gerente. Vem cá, escriturário. Se eu te transferir para Araguaína, tá? Para você ser gerente, você topa? Topo. Pronto. Você vai promover e transferir. Por isso, diagonal. Então, existem três maneiras de acontecer o recrutamento interno. A questão é, existe uma vaga de gerente. Se eu pegar um outro gerente, tá? Que trabalha na minha própria empresa para ocupar essa vaga, isso é você recrutar internamente. Procurar alguém que já trabalha na empresa, no mesmo lugar, para ocupar o cargo. Mas, se você pegar um vendedor, por exemplo, e promover para ocupar o cargo, aí já é, ainda é recrutamento interno. Mas, aí já é um outro tipo de movimentação. Esse tipo de movimentação não cai na prova, não. É só para você saber, essa dica, esse importante, que recrutamento interno não é só para promoção. É para transferência. É para remanejamento. Tá bom? Bom, daqui para frente, vem as questões mais importantes para a prova. Que é assim, pessoal. Você pode, você precisa de um gerente. Você pode procurar dentro da sua empresa. Recrutamento interno. Isso é bom? É. Isso tem vantagens e tem desvantagens. Você precisa de um gerente. Você pode buscar lá fora, esse gerente. Isso é bom? É. Tem vantagens e tem desvantagens. Você precisa saber para a prova quais as vantagens e desvantagens do recrutamento interno. E quais as vantagens e desvantagens do recrutamento externo. Essa questão da Copese diz assim. É considerado uma desvantagem do recrutamento externo. Ele vai dizer quatro frases para você dizer a única que é uma desvantagem do recrutamento externo. Mas eu vou fazer o seguinte. Antes de fazer a questão, eu trouxe para vocês e está no nosso PDF, tudo maceteado, as principais vantagens e as principais desvantagens do recrutamento interno e externo. Vamos ler. Tem que ser com calma. Se você não tiver tempo agora, coloca aí, guarda aí, salva no favoritos e depois você assiste. Mas tem que ser com bem calma para não perder um ponto desse. Tá bom? Vantagens do recrutamento interno. Vantagens de eu promover, por exemplo, um vendedor a gerente. O meu vendedor a gerente é mais econômico, é mais rápido e apresenta maior índice de segurança, pois o candidato já é conhecido. A princípio é mais seguro. Esse vendedor trabalha comigo há quatro anos, não chega atrasado, não fica tirando brincadeira boba, entendeu? É uma pessoa honesta. Então, você já conhece. Então, a primeira vantagem do recrutamento interno é mais barato, mais rápido e mais seguro. Aí você já entende. Ah, então o externo vai ter como desvantagem ser mais caro, ser mais lento e, em princípio, menos seguro. Perfeito. Também é uma vantagem do recrutamento interno o fato que você aproveita os investimentos que a sua própria empresa fez em treinamento pessoal, que muitas vezes somente tem o seu retorno quando o empregado passa a ocupar cargos mais elevados e complexos. Você investe muitos cursos para o seu vendedor, por exemplo, cursos de gestão de pessoas. Só que ele não vai usar esse aprendizado. Só vai usar se um dia ele for promovido. Então, quando você recruta internamente, você aproveita os investimentos que a sua própria empresa fez no empregado. Mas, daqui a pouco, eu vou falar que uma das vantagens do recrutamento externo é que você aproveita o investimento que as outras empresas fizeram no candidato e que o próprio candidato investiu nele mesmo. Se, por um lado, o interno eu aproveito o investimento em treinamento que a minha empresa fez, no externo eu aproveito o investimento em treinamento que as outras empresas fizeram. Da prova, o que você precisa é diferenciar se aquela frase é uma vantagem ou uma desvantagem. Se é do interno, se é do externo. Mais uma vantagem do recrutamento interno. Desenvolve um sadio espírito de competição entre o pessoal, tendo em vista que as oportunidades serão oferecidas àqueles que realmente demonstrarem condições de merecê-los. É isso aqui, motiva e encoraja o desenvolvimento profissional dos atuais funcionários. Incentiva a permanência do funcionário e a sua fidelidade. Porque eu tô aqui, mas eu sei que se eu investir no meu desenvolvimento, eu participar de muitos treinamentos, se eu for bom, eu vou ter oportunidade. Diferente quando a empresa só usa recrutamento externo. Você diz, é um balde de água fria, poxa, eu me esforço tanto. Toda vez que precisa de um superior, eu vou buscar lá fora. Ninguém aqui considera ninguém e tal, tal, tal. Mas quando você recruta internamente, quando o funcionário enxerga você buscando lá dentro, isso é um incentivo. Ou incentiva a permanência do funcionário da empresa, incentiva a fidelidade dele, tá bom? Aproveita melhor o potencial humano da organização. Quer dizer, você faz um processo de desenvolvimento para os seus colaboradores crescerem junto com você. E mais, é ideal para situações de estabilidade e pouca mudança ambiental. Se você quer que a empresa continue fazendo a mesma coisa que ela vem fazendo há muito tempo, é bom você recrutar internamente. Mas se você quer uma mudança, igual um time de futebol, você pega o técnico, está saindo, campeão de tudo, você pega o assistente dele e promove a técnico, porque você quer que continue aquele trabalho maravilhoso. Mas se você quer mudança radical na empresa, aí não é legal você usar recrutamento interno. É melhor ir buscar lá fora, que eles vêm cheio de ideias novas. Outra vantagem de você buscar aqui dentro, recrutamento interno, é que não requer socialização organizacional de novos membros. O que é socialização? É quando o funcionário novo chega, você tem que pegar e levar em cada setor da empresa e apresentar. Olha, pessoal, esse aqui é o João. O João é nosso novo funcionário, vai trabalhar lá no meu setor. Queria apresentar para vocês. João, aqui eles fazem isso e isso. Bora ali agora. Olha, Maria, esse aqui é o João. Então, se o funcionário já é funcionário da empresa, quando você promove ele, por exemplo, ou transfere, não requer socialização organizacional, porque ele não é o novo membro. São as principais vantagens do recrutamento interno. Agora, vamos para as desvantagens do recrutamento interno. Desvantagem de você pegar um vendedor seu e promover. Algumas desvantagens. Primeiro, pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas. Porque quando você vai buscar alguém lá fora, a pessoa vem com sangue novo, ideias novas, novas maneiras de olhar o problema. Tá bom? Olha, o conservantismo, ou seja, conservar o que está, é facilitado e a rotina atual favorecida. Por isso, é uma desvantagem. Mantém quase inalterado o atual patrimônio humano da organização. Isso não é legal, pessoal. Porque a gente tem que ampliar os conhecimentos, habilidades e atitudes. Também, a cultura organizacional existente é conservada. Nada de novo é trazido pra cá. A gente continua fazendo as coisas como sempre foram feitas. Tudo isso é considerado uma desvantagem do interno. Olha essa aqui. Essa aqui é a mais diferente. Muita gente acaba não entendendo. Quando você utiliza o recrutamento interno, isso exige que os novos empregados, ou seja, aqueles que você vai buscar lá fora, tenham potencial de desenvolvimento para ser promovido a alguns níveis acima do cargo onde estão sendo admitidos e que eles tenham motivação para chegar lá. Cuidado! Quando a empresa utiliza recrutamento interno, significa que toda vez que ela vai promover alguém, ela pega aqui dentro. Mas sempre ela vai buscar lá fora as pessoas para o cargo mais baixo. Por exemplo, ela sempre vai buscar vendedores novos lá fora. Quando eles chegam aqui, alguns são promovidos a supervisor, supervisor é promovido a gerente, gerente, quem sabe, é diretor. Mas vendedor sempre vem de fora. Só que quando eu vou selecionar um vendedor, por que é pior? Bom, eu já tenho que pensar, olha, o fulano é um ótimo vendedor, ele é da galera, ele se dá bem com os clientes, é, e se dá bem com os outros funcionários. Ok. Só que eu tenho que pensar que eu vou contratar um vendedor, mas que um dia eu quero que ele seja supervisor. Um dia eles querem que ele seja gerente. Quem sabe, diretor? É mais difícil. Eu tenho que achar um cara que é bom vendedor, mas que tem perfil para ser gerente. É o que está escrito. É uma desvantagem do interno, porque exige que na hora que você vá selecionar, escolher, exige que esse novo empregado que você vai escolher tenha potencial de desenvolvimento para ser promovido a alguns níveis acima do cargo onde está sendo admitido. e que ele queira. Às vezes ele não quer. Ele é um ótimo vendedor, mas aí ele só quer ficar ali até ele se formar na faculdade. Depois ele quer outra coisa. Tá? Aí não serve. Outra desvantagem do interno. Pode gerar conflito de interesse, pois ao oferecer oportunidades de crescimento, cria uma atitude negativa nos empregados que não demonstram condições ou que não realizam aquelas oportunidades. Pessoal, eu estava dizendo que é uma fonte poderosa de motivação você utilizar o recrutamento interno. a pessoa saber que você vai promover alguém daqui de dentro. Mas tem algumas pessoas que nunca conseguem ser promovidas. Então, para elas, é um balde de água fria. Cria uma atitude negativa nelas. Essa pessoa preferia que a empresa fosse buscar lá fora, porque é ruim, pessoal. Tu tá aqui com a tua galera, vai para o boteco tomar cerveja toda sexta-feira, aí de repente um é promovido e vira teu chefe. Passado mais dois anos, outro promovido vira teu chefe. E você nunca consegue. Isso é uma atitude negativa que vai criar em você. Para você, era melhor que viesse um chefe lá de fora que não desmontaria a tua galera. Então, pode criar uma atitude negativa naqueles empregados que não conseguirem ou que não tenha perfil para o cargo. E por último, quando efetuado continuamente, você promove o estoquista vendedor, vendedor a supervisor, supervisor a gerente, quando efetuado continuamente, leva os empregados a uma progressiva limitação às políticas e diretrizes da empresa. Ele acaba ficando bitolado. Tem tanta coisa maravilhosa lá fora, de repente, nova novidade, e ele fica bitolado. E a sua empresa pode parar no tempo. Pronto. Vimos vantagens e desvantagens do recrutamento interno. Agora, vamos falar de vantagens e desvantagens do recrutamento externo. Agora, vamos ver o lado positivo de buscar lá fora. Se tem uma loja do shopping e está precisando de um gerente, fica olhando para a loja da frente, para a loja lá de baixo. Ele ali tem um gerente que arrebenta. Bora buscar ele para a gente. Bora lá. Vantagens do recrutamento externo. Traz sangue novo, entre aspas, e experiências novas para a organização. Novas ideias, novas experiências, isso é positivo. Enriquece o patrimônio humano pelo aporte de novos talentos e habilidades. Ele traz ideias novas. Basicamente, isso aqui resume tudo. Traz sangue novo e experiências novas. Ele diz, enriquece o patrimônio humano. É a mesma coisa. Renova a cultura organizacional. Traz novas maneiras de fazer as coisas. Enriquece com novas aspirações. Incentiva a interação da organização com o mercado. Aproveita os investimentos em preparação e desenvolvimento de pessoal efetuado por outras empresas ou pelos próprios candidatos. Agora há pouco eu falei sobre isso. A vantagem, uma vantagem do recrutamento interno quando eu vou promover meu próprio funcionário é que eu aproveito o investimento que eu fiz nele em treinamento e desenvolvimento. Agora uma vantagem de eu ir buscar lá fora é que eu aproveito os investimentos em preparação e desenvolvimento efetuado por outras empresas e até mesmo pelo próprio candidato. Porque o candidato compra um curso de Excel, ele faz um curso de informática. Vamos agora então às desvantagens de você ir buscar alguém lá fora, tá? Então é mais oneroso, é mais caro, é mais demorado, porque você tem que colocar anúncio em jornal, fazer muitas provas, e inseguro, mais inseguro, porque você não conhece o candidato. Tá? Então é mais oneroso, demorado e inseguro que o recrutamento interno. O interno já é vantagem. Ele é mais barato, mais rápido e mais seguro. Outro lado negativo do recrutamento externo. Quando monopoliza as vagas e oportunidades dentro da empresa, quando você sempre vai buscar lá fora, toda vez que você precisa de alguém, pode frustrar o pessoal interno, se sentir desvalorizado. Ou seja, afeta negativamente a motivação dos atuais funcionários da organização. Reduz a fidelidade deles. Ele não vai. Primeira oportunidade boa que tiver, ele vai embora. Ele sabe que aqui ele não vai crescer. Outra coisa, exige esquemas de socialização organizacional para os novos funcionários. Os novos funcionários, quando chegarem aqui, não conhecem ninguém, não sabem o que faz cada setor, onde é o setor, tem que ter um esquema de socialização. E às vezes demora para esse empregado novo, ele dá os frutos que ele pode dar. Geralmente, outro lado negativo, afeta a política salarial da empresa, influenciando as faixas salariais internas, principalmente quando a oferta e a procura de recursos humanos estão em situação de desequilíbrio. Então, se você, por exemplo, tem um time de futebol e você promove o goleiro reserva para titular, ou então quando você promove, dei um exemplo ruim, quando você promove alguém da base, da base, garoto de 20 anos, 19 anos, para o time titular, geralmente você aumenta só um pouquinho do salário dele e ele acha maravilhoso. Quando você vai buscar o jogador que está já atuando em outro time, está em outra empresa, indo muito bem, aí você paga mais salário para ele, maior. E quando esse cara chega aqui, os companheiros que já estavam aqui, dizem, não, eu quero ganhar mais. Eu não aceito ganhar só isso, já que o Neymar veio para cá ganhando esses bilhões aí. Tá bom? Então, geralmente afeta as faixas salariais, quando você vai buscar alguém lá fora. Pronto, pessoal, agora é só fazer umas questões para encerrar a aula, sendo que esse pedaço é o pedaço mais importante. Olha essa questão, que é a terceira questão. É considerado uma desvantagem, um lado negativo do recrutamento externo, de eu ir buscar lá fora. Pode gerar conflitos de interesses entre os colaboradores. Isso é uma desvantagem? É. Mas é do recrutamento externo? Acho que não. Acho que não. Conflito de interesse é quando ele pega aqui de dentro, aí aquele funcionário que ele não tem condições, ele não tem perfil, ou ele nunca consegue, tá? A vaga, ele vai ter conflito de interesse. ele não gostaria que fosse recrutado aqui dentro. Então, na verdade, pode gerar conflito de interesses entre os colaboradores, é uma desvantagem do recrutamento interno. Essa era mais chatinha, mas as outras são fáceis. Ser um processo oneroso em tempo e custo, isso é uma desvantagem do externo? Ele é mais caro, leva mais tempo? Sim. Então, essa é a resposta. Ser um processo oneroso, custoso, gasta dinheiro, tá? E tempo? Isso é uma desvantagem do externo. Pode gerar atitudes negativas dos colaboradores não escolhidos. Isso é uma desvantagem do interno. Do interno. Poder conduzir a uma progressiva adaptação e bitolamento das pessoas. Elas ficam bitoladas só naquilo que é feito ali dentro. Isso é uma desvantagem do externo? Não. Isso também é uma desvantagem do interno. Tá bom? Anota isso aí. Depois dá um pause aí, anota, tá bom? É só ser um processo caro e demorado, que é uma desvantagem do externo. Era muito fácil a questão devido a essa alternativa. Tá bom? Vamos agora à quarta questão. Também da Copese. Entende-se por recrutamento todos os esforços realizados por uma organização para atrair e engajar novos colaboradores. Nesse sentido, qual a vantagem, uma coisa positiva do recrutamento interno? Algo positivo de eu buscar alguém dentro da minha própria empresa. Renove e enriquece o patrimônio da organização? Não. Não renova e enriquece o patrimônio. Renovaria se eu fosse buscar lá fora. Renove e enriquece o patrimônio da organização? É uma vantagem do recrutamento externo. Externo. Aproveita investimentos de treinamento de outras pessoas. Isso é uma vantagem do recrutamento interno? Não. Interno eu aproveito o investimento de treinamento que a minha empresa fez. Isso aqui, aproveitar investimentos de treinamento de outras empresas, é uma vantagem, só que do recrutamento externo. Promove a lealdade à empresa. Aí sim, uma vantagem de eu recrutar aqui dentro, de eu promover o pessoal aqui de dentro, é que promove a lealdade à empresa. Esse é o gabarito. Vantagem do recrutamento interno. E a outra, promove criatividade e inovação com ideias vindas de outros ambientes organizacionais. Isso é uma vantagem, mas não do interno. Também é uma vantagem do recrutamento externo. Faz o print, anota direitinho, que você vai arrebentar na prova do seu concurso. Tá bom? Ah, pessoal, volto a dizer, eu tenho um canal, eu sou diretor aqui da loja do concurseiro, mas eu tenho um canal próprio no YouTube. Tá? Vai lá. Eu vou, antes da prova de vocês, eu vou fazer uma lista lá com muitas questões de revisão final. Então, te inscreve lá no meu canal no YouTube, prof.petroniocastro. Tá bom? Eu tenho meu site também que vende vários cursos, além dos cursos da loja do concurseiro. Pessoal, não fica de fora. Compra logo o curso da loja do concurseiro, o curso completo. Muda de vida, garante a tua vaga aí na prefeitura. Tá bom? Quinta questão. Mais uma que caiu na Câmara de Palmas para assistente administrativo em 2018. Eu acredito que vai ser igualzinha essa aqui a nossa questão. Assinale a alternativa correta que pode ser considerada uma vantagem, uma coisa positiva do recrutamento interno. Uma vantagem de eu promover, por exemplo, alguém que já está aqui dentro. traz maior segurança em relação às pessoas a serem contratadas. É isso, não é, pessoal? Não é isso? Quando eu recruto aqui de dentro mesmo, traz mais segurança em relação às pessoas a serem contratadas. Porque eu vou contratar, entre aspas, para gerente, uma pessoa que eu já conheço. vantagem do recrutamento interno. É mais seguro. Agora, renovação das pessoas que trabalham na organização. Isso não é uma vantagem do interno. Renovação é uma vantagem do recrutamento externo. Dificulta exercer o protecionismo e o nepotismo. Nepotismo é promover a esposa, o parente, protecionismo, proteger o colega que você gosta muito. O que dificulta exercer esse protecionismo, isso é uma vantagem que você tem que interpretar. É uma vantagem do externo. Porque se você for promover alguém aqui de dentro, alguém vai indicar o peixe dele. Então, uma vantagem de buscar lá fora é que dificulta exercer o protecionismo e o nepotismo. Traz sangue novo e experiências novas para a empresa. Também é uma vantagem do externo e não do interno. Então, a única que é uma vantagem do recrutamento interno é que traz mais segurança. Porque você já conhece. Pessoal, estamos acabando, né? Adquire. Adquire o nosso curso completo. Você vai maratonar toda noite, toda manhã, tarde, final de semana, o tempo que você tiver, onde você tiver. Você vai assistir as aulas, as apostilas, vai ler as apostilas que com certeza vai elevar o seu nível de preparação. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, fica com Deus e boa prova para vocês. para vocês.